...de nosso saudoso país, enquanto podem, cavalheiros... ...será nossa última paisagem decente por um longo tempo. Nicolas Mendoza. Porra, um cara como você precisa fazer muita merda pra acabar aqui comigo. Talvez você queira guardar essa arma, delegado, antes que algum desses cavalheiros tome a lei de você. Eu sempre gostei de ver policiais corruptos acabando no meu ônibus. Isso me faz lembrar. O sistema funciona. Aproveite a viagem, detetive. Certo. É essa aqui. Isso não deve demorar muito. Que tal ensacar esses caras e pegar um rango aí? Ah, o quê? Eu conheço um lugar cubano bacana ali na esquina. Um cubano? Meu Deus, Nick. Você está em narcóticos agora. Você pode pagar mais do que arroz e feijão. Sério? Arroz e feijão? Cara, eu peço pra você. Que tal isso? Eu escolho o lugar. Hã? Prometo, você nunca mais vai voltar a comer banana da terra. Já comeu comida cubana? Acho melhor você ir na frente dessa vez, certo? Vá com a autoridade, olhe ao redor, encontre o cara e vamos derrubá-los... ...antes que alguém pense em sacar o marco. Sim, já fiz isso antes. Não comigo. Certo. Vamos nessa. Fale com voz grossa. Polícia! Estamos entrando! Polícia! Língue se mexe! Coloca a mão pra cima onde eu posso vê-la! Mãos ao alto! Mais ao alto agora! Pra trás! Afaste-se da mesa! Você bateu na porta errada. Que tal tirar essa luz da minha cara, hein? Que tal dar um sujeito nisso? Ah, merda, cara. Que isso? Ok. Você tá cometendo um grande erro, mano! Isso, vira. Sem movimentos bruxos. Isso é uma puta besteira. É ridículo pra caralho. Eu estarei livre pela manhã, policial. Você sabe disso, porra. Vai se foder! Ah, merda! Vai se foder, policial! Vai se foder, policial! Porra, isso saiu do controle rápido. Que porra foi essa? Você não conferiu a porta? Ô, sou eu que tô fazendo as prisões. Você devia estar cuidando da sala. É. Só confere os corpos. Veja se descobre o que estavam fazendo. Pingo. É? Achou o quê? Carteira, identificação. Alguém que você conheça? Não. Beco sem saída. Pena que não sobrou ninguém pra interrogar. Aí, eu tava cansado de hambúrguer, então peguei um cubano. Alguém tá com fome? Ei, para aí mesmo! Vai atrás dele! Vai! Vai! Deixe comigo! Fica onde está! Mãos pra cima! Você só tá piorando as coisas! Merda! Toda! Ficada abaixo! Agora! Ficada abaixo! Vamos lá! Tendo! O que fazer esse cara para? Espere até chegar mais perto! Falar agora! Falar agora! A merda! Fique onde está! Pegamos você, seu filho da puta! Não passa nenhuma besteira! Está seguro, Nick! Arrasta esse puta! Caralho! Você tem o direito de ficar em silêncio! 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 Eu posso ver o sorriso! Eu posso encontrar o lento! Eu posso encontrar o lento! E quando eu vejo você novamente, eu vou colocar você em silêncio! É como é que vem! 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 custódia após o ataque da polícia hotel over town isso marca o quarto incidente envolver ao vivo no centro da cidade uma entrevista exclusiva da sky five com o capitão julian dolls essa é uma investigação em andar sem comentário senhor essa é uma investigação em andamento esse é meu comentário sem comentário seria sem comentário onde diabos está todo mundo guerra contra as drogas senhor eu vi na tv tipo anos 80 de novo eu acho que eu vou vestir meu terno de linho branco com as mangas levantadas espero que com uma camisa rosa e stoddard você está no destacamento especial detetives mendoza tal meu escritório agora vocês dois se conhecem mais ou menos ótimo vocês serão parceiros sempre mendoza você recuperou vários quilos de cocaína hoje parabéns então me diga porque a farinha é carimbada marca do criador para provar que veio sem cortes da fonte correto de sua coca tem um carimbo que não conhecemos o seu fisgado de hoje diz que pegou de tais são latiford com quem a detetive dao teve seus encontros eu quero que vocês dois tragam ele para uma conversa senhor o último desempenho de mendoza em campo sem ofensa foi uma merda desastrosa vocês vão se dar muito bem dispensados só para explicar eu estava seguindo stoddard naquele quarto de hotel tenho certeza que sim mas mas sem desculpa detetive sem desculpa é só contexto então qual é a história com o tais são latiford a coca dele para os ricos e ignorantes aqueles caras que você pegou o tais são era muita coisa para eles mas algumas vezes ele dá umas de graça para os velhos amigos então vamos encontrar um tá lendo minha mente detetive então ei fique esperto essa noite essa conversa de guerra das drogas é séria nem me fale perdi dois amigos nos últimos seis meses patrulheiros é fiquei sabendo sinto muito eu também Miami tá na merda bom isso que a gente faz certo limpar a merda stoddard disse isso sobre você disse o que você amava você policial é que droga esse cara deixa eu limpar não me espirro para mim oh tudo bem tudo bem ei 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 que tal me conseguir tipo uns cinco dólares ok eu sei eu sei eu sei é que é hum eu sou o que você chama de catarista desculpa cara não no meu turno ok ok é tudo bem tudo bem certo a gente toma conta da vizinhança toma cuidado tá bom cução sabe o lugar onde eu cresci não fica muito longe daqui sério da pobreza à riqueza então deixa eu adivinhar você é de south beach não nem pensar de los angeles na verdade orange county ah então da riqueza à pobreza é tipo isso o que é isso provavelmente uma apreensão de drogas ae 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 não dou consentimento para essas buscas cara eu tenho causa provável babaca não preciso do seu consentimento ei guzman quem você tem ai é o nosso velho amigo huggs peguei ele com porta malas cheio da merda do tiro quente huggs onde está seu amigo tap não sei onde o tap se meteu vocês estão procurando o tap é você viu ele nem mas eu vi o amigo dele brix com o grupo de tap na rua 12 obrigada guzman agradeço achou fácil detetive mas que droga abra essa é minha casa eu não consigo fazer ela parar de me mandar mensagens então você cresceu aqui embora não tenha nascido em miami certo não nasci em havana sério e como você saiu de lá com a minha mãe ela é uma mulher forte e seu pai não sei não vejo ele já faz tipo uns 20 anos nós estamos tentando ficar o mais longe possível dele ele ainda está em cuba se eu tivesse que adivinhar ele está provavelmente morto e não veria mal nenhum nisso parece realmente um cavaleiro é ele era realmente algo dá pra se dizer é eles negaram minha ordem de restrição porque eu não tinha citação de direito quero dizer como raios eu devia ter citação de direito eu nem sei os contários do direito porra vai se foder porra calma ok tá tudo bem dona a porra da tampa não encaixa boa sorte pra senhora vai se foder você quer que eu peça reforços, Mendoza? sim PC provavelmente mandaria uma equipe da SWAT se aparecemos de carro assustamos a vizinhança inteira aqui é o 13 estamos saindo do veículo mandem o nível 13 o prefeito mandou bloquear o bairro então só tem uma saída só serve pra irritar as pessoas só serve pra irritar as pessoas o cara que procuramos geralmente passa por aqui o cara que procuramos geralmente passa por aqui olha o ee policial quer contar pra mim? presumo que você conheça a vizinhança sim mas já faz tempo que eu estive aqui eu vou seguindo você Você tem alguma coisa escondida aí, policial? Thomas, não me faça verificar seus bolsos. Eu sei o que eu vou encontrar. Rubem, coloca uma coleira nesse cara e ponha isso num saco. Na verdade, eu não tenho saco. Eu não tenho saco. Eu não tenho saco marrom, saco de papel. Esse é o teu encontro ou algo assim? Vá em frente, use uma hora que eles quiserem. Atenção, Amital Briggs. Cuidado, Mendoza. Esse cara é imprevisível. Você vai primeiro, esse cara me conhece. Nós somos capazes de fazer isso. Sempre soubemos disso. E ganhos disso. Tá sacando? Tá sacando? Você não sabe o que eu tô falando. Nenhum de vocês. Então... Parado! Mas que merda você quer? Polícia de Miami. Temos algumas perguntas. E aí, detetive. Quem é esse? Ele é meu novo parceiro, Briggs. Vamos brincar de policial. O maior policial é o pior. Sua amiga, Otá. Cadê ele? Vai se fuder. Ok, vamos direto pro policial pior. Nick, prende ele. Fera! Ai, o que que... 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 Você não pode continuar fazendo merda assim? Eu conheço meus direitos. O que, nós vamos simplesmente deixar ele aqui? Tem certeza que é uma boa ideia? Não, mas sei que ele tentou matar um infiltrado ano passado. E se dane. Vamos, o sofá do TAP fica no Conjunto Arcola. Ele não deve ficar lá por muito tempo. Ai, merda, é o pessoal do TAP adiante. Não queremos que eles saibam que estamos aqui. Me segue. Para trás. Vamos. Por aqui. Você não vai contar isso pra ninguém, certo, parceiro? Contar o que, detetive? Bom garoto. Ok, vamos. Deixe comigo. Kai, vá em frente. Muito obrigada. A propósito, foi mal pelo comentário sobre a tua missão anterior. Parece que foi uma verdadeira confusão. Mas você cuidou disso. O que você acha dos Todder, afinal? Não, não fomos parceiros por muito tempo. O Todder é um touro. E o mundo é a loja de porcelana dele. Lembre que esse é o território do TAP. Se alguém nos vir, eles avisarão que estamos vindo. Precisamos ficar na moita. Certo. Certo. No que você está falando, estou jogando na defensiva. Você está na defensiva. Ok, agora. Como você vai me dizer que eu venci? Ah, sabe o que eu tenho? Sabe? Porra, nem eu sou o que eu tenho. Por que você tem que ser assim, cara? Ah, tá, ok, certo. Olha, é só eu ganhar essa. Faz queixado, só jogue. Viu? É por isso que os 20 que você tinha na mão agora são meus. Aliás, o que você está se sentindo? Tem isso, né? Aham, tá certo, cara. Melhor de três. Merda, estamos bloqueados. Jogue algo para distraí-lo. Jogue algo para distraí-lo. Jogue algo para distraí-lo. Jogue algo para distraí-lo. A CIDADE NO BRASIL 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 O TAP está logo à frente, mas não há como passar por aqueles dois sem derrubar pelo menos um deles. Você pode separá-los? Isso, deixa eu ver. O que é isso? Que jogada é essa? Ninguém nunca chega perto do sofá. Essa situação é fudida. Estou te falando. Exato, moleque. Me diz que o TAP não é o filho da puta mais mão de vaca que você já conheceu. Ele não te paga nenhum refrigerante se não tiver retorno financeiro. Cala a boca, um segundo. Tem alguma coisa por aí? O que é isso? É isso. É isso. Ninguém, ninguém... O Tavos está logo à frente, mas não é como passar por aqueles dois e derrubar pelo menos um deles. Você pode separá-los? O que você está falando? Essa é a jogada? Que jogada é essa? Ninguém nunca chega perto do sofá. Tipo, nunca, cara. Essa situação é fudida. Estou te falando. O cara na boca, não sei. Tem alguma coisa por aí? Aqui é que eu estou. Vê o cara, cara. Eu vou pegar o torcão redor. Lá, eu vou pegar bem. Flá, freles! Vá. 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 Nossa, cara, deve estar por aqui. Boa noite, Tappi. Não corra, porque eu vou te perseguir. Estamos procurando o Tyson. Você é o novo parceiro dela? Ela já usou golpes de Karate em você? Estudei, Kravo e Magá. Karate só tem besteira mística. Você está viajando. Tappi e Tyson cresceram juntos. Caras brancos que gostam de ser manos. Tappi nunca deixou isso. Levan, mãos atrás da cabeça. Ei, o Tyson, Tappi, onde ele está? Tem muita gente procurando o Tyson. Vocês assistem jornal, né? O cara está escondido. A expectativa de vida não é muito boa agora. É, esperávamos que você pudesse dar alguma informação sobre isso. Acima do meu nível, Fidel. Nick, prende esse cara. Pensei que nunca perguntaria. Eu juro que vocês policiais se divertem com isso. É, no começo. Depois você fica entediado. Tá. Tô chocado, amigo. Eu tenho uma receita médica pra isso. Eu sei que você tem mandado. Eu sei que você mantém a coca na lixeira da esquina. Eu sei que o rapazinho que fugiu deve estar mudando ela de lugar agora. E sério, ele é novo demais pra estar nessa merda. E sim, se a gente tem que te prender por posse, a gente prende. O que você quer que eu faça? E aí, sua escuta serve? É, serve sim. E seu microfone? Diga alguma coisa. Traíra caguetão. Aí, otário. Você não é nenhum traíra e não tá caguetando ninguém. Só entra, verifica se o Tyson tá lá e dá o fora. Parece fácil. Por que você não desce aqui e faz? Tá por isso que você amou. Tá? Você, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara, eu estou procurando o Tyson. Tyson, essa merda não é fácil. Ah cara, dá uma ajuda para o irmão. Mano, vaza, vaza para casa. Olha, eu preciso falar com o Tyson. Tenta se controlar, mano. Tá bom, tá bom, cara. Lá, lá, deixa ele entrar. Deixa ele entrar. Conseguimos entrar. Vamos, Tapa. Nos leve até o Tyson. Eu não reconheço nenhum desses caras. Fica ligado nesse scanner. Descobre quem a gente tá vendo aqui. Aquela coisa tá equipada com um microfone digital tipo shotgun. Escaneie por aí e escute. Sério? Isso é só... Aí, Fidel. Tá parada, tá tensa aqui. O Tyson tá por aí ou não? E a gente vai ter uma conversinha. Entendido. Tá bom. Vai no território de outra pessoa. Vai frente. Tá fora daqui. Tyson tá por aqui. Você tem cinco minutos. Tudo o que preciso. TAP. O que você tá fazendo aqui? Aquele é o Tyson. Escaneie ele. Precisamos de provas que ele esteve aqui. Merda. Não consigo contato visual com o Tyson. Só tô fazendo o que faço. Talvez ele se mova. Não fica por aí me procurando. Essa merda não tá segura agora. Tyson. Só mais uma. Por favor. Só... Senta um pouco. Eu vou ver o que dá pra fazer, tá? Não tem problema. Sem problema nenhum. Merda. Jeffils. O que cerca de levar? 1. 15. O que você quer fazer? Não tem problema? Mas você tem problema nenhum. Vamos lá, temos que pegar ele agora. Central, aqui é 13, temos disparos, vamos abordar. Atenção, todas as unidades. Há relatos de tiros entre as ruas 3 e 33. Vamos! Cara, quem são os nossos? Estou te cobrindo, prenda esses caras. O Neltz contratou uma equipe de Juarez. Juarez? Você está achando que o Neltz vai trazer uns filhos da puta de Juarez? Talvez Atlanta, mas nunca do sul da fronteira. Mas esses não pareciam com os caras do Neltz. Você nunca... Deve ter visto um bandido de Atlanta. Cara atirando para todo lado. Quem são eles? Eu não sei. Acho que são os mesmos pirados que estão atacando todas as... Policiais do caralho! Tá, tá. Eu te cubro, Nick. Acho que conheço aquele cara. Escaneie ele e veja se não há algum mandado contra ele. Você estava certo. Aquele informante TAP levou a gente direto para... Fica quieto aí! Certo, pode deixar. Boa, Mendoza. PC, manda alguém para pegá-lo. Fica aí, quieto! Entendido, Treze. Responda com qualquer. Aqui vamos nós. Acerte esses tiros. Aqui vamos nós. Aqui vamos nós. Eles estão atrás de um vantelho! Me faz o que foi de uma vantelha! Me entorna! Aqui! Ali, ali! Ali, ali! He'll begin! Ali, ali! 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 Ali! Tudo limpo! Vamos subir as escadas! Devemos estar chegando perto do Tyson! Polícia! Vamos pra cima! Fique com elas pra cima! Que filho da puta! Você! Afora aquilo! Me aperta! Volta lá! Repressa! Acabem com ele! O que chega?! Vai! 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 Ele está ali! Ele está ali! Pois é, eles estão em casa! Aqui! Lá! Tchau, não sei! Ele tá ali! Que merda! Escaneie pra ver se tem alguma prova que pode nos levar até o Tyson. Que merda! Que merda! Começo! Bom trabalho. Essa merda não faz bem pra ninguém. Essa é a marca do Tyson. É a cocaína dele. O sinal significa que está próximo de uma prova. O sinal significa que está próximo de uma prova. O sinal significa que está próximo de uma prova. O sinal significa que está próximo. Ei, você pode escanear provas nesta sala? Certo, estou procurando provas nesta sala. O sinal significa que está próximo de uma prova. O sinal significa que está próximo de uma prova. O sinal significa que está próximo de uma prova. O sinal significa que está próximo de uma prova. O sinal significa que está próximo de uma prova. O sinal significa que está próximo de uma prova. O sinal significa que está próximo de uma prova. O sinal significa que está próximo de uma prova. O sinal significa que está próximo de uma prova. O sinal significa que está próximo de uma prova. Olha, esses não são os meus caras, tá? De vez em quando eu mandava produto pra eles Quem tá tentando te matar, Tyson? É, isso não é algo que eu costumo avisar antes de acontecer Fala onde você tá, podemos te proteger Desculpa, mas duvido disso Porra, e agora? O Tyson vai morrer se não chegarmos até ele primeiro PC aqui é 13, precisamos que rastreie uma conexão de IP de saída 13, e o rastreamento está em andamento E estamos conectados Nos tem alguns minutos, 13 Entendido Vamos, eles não vão demorar só alguns minutos Então já sabemos o que o Tyson tava planejando Mas não temos ideia de onde ele está Lá em cima, encontra esse desgraçado Merda Mendoza, temos que sair daqui O que você acha? Alguém viu aqueles policiais? Polícia, não se mexa Mas que diabo é isso? É um tiro disparado É que eu vou botar isso aqui, outros conheçam mais Três nos informou, alterou o ouvido tipo A cola Projects é o local Bota de uma vez, porra Todas as unidades Dirixam-se ao local Há relatos de tiros Toma cuidado Ei, por aqui Para trás, atira Atira nesse Ah, beijo E aí, por aqui E aí 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 Detetive Down, conseguimos uma localização daqui Obrigada PC, me manda as informações Seu amigo Tyson não faz ideia do que está vindo pra ele Vou mandar uma unidade aérea pra checar o local Então chegamos lá, pegamos ele e estamos fora 55, sai daí, não queremos avisar todos os pedidos Entendido Dá um chutão, Mendoza Sabe que precisa de um mandado, né? Se comportem, rapaz Algo me disse que você sabe seus direitos de cabeça Olha, não vamos se prender Você precisa ir agora Deixa eu pegar minhas coisas Ei, que tal me contar que porra está acontecendo? Sabe como eu passo o meu dia? Planilhas Eu não ando na rua faz muito tempo Ultimamente todo mundo parece estar brigando entre si Se tem um lado errado é onde eu estou, é tudo o que eu sei Olha, podemos conversar Ai, merda É muito ruim Seu Ok, estou aplicando pressão agora, tá? É, eu sei, eu sei Aguenta firme aí Porra A gente não está aqui atrás de você, policial Me Pega o Tyson e mata os indossíduos policiais Vai, anda Ok Vai, vai, vai Vai Isso Vai, vai depressão Vai Vê, está É, vem Vê, vem Vai, vem Vê, vem Vão Vem Sai! 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 Porra! Sai! Aguanta a fita! Polis! Vai! Arma pro chão! Todo mundo no chão! Ei, são os policiais! Policiais! Ela foi atingida! Acho que eu dirizio matéria. Você tem sorte de não ter sangrado até morrer. Vamos pra cima agora! Boa noite pra você também. Detetive, conhece esse homem? Ah, e ele? Ele só prepara as planilhas. É. É. Sim, sim. Certo, certo. Mais dois corpos pescados em Manate Bay. Devíamos começar a usar como poias. Mendoza, um minuto do seu tempo, por favor. Atenção! Cuidado todo mundo! Detetive jovem com pressa! Kai! O detetive Vidal voltou à ativa. Contra as ordens do médico dela, mas não minhas. Você tá bem? Tô fora do time de softball, mas sim, tô bem. Mendoza, aquela coca que você e toda te arranjaram veio da Colômbia, direto sobre a água. Não vemos isso faz um tempo. Tudo vem pelos mexicanos ultimamente. O que o Tyson Latchford teve a dizer sobre isso? O senhor Latchford, ao que parece, tem uma representação legal, superba. Aqui. Esse é o Leo Ray, também conhecido como Sting Ray, vendedor do cartel. Ontem ele ligou pro meu escritório. Disse que tinha informação sobre a guerra das drogas que está infestando Miami. Bom, precisamos trazer o Leo. E é em segredo. Nós três somos os únicos que sabem sobre isso. Dentro dessa casa pode não ser mais seguro que na rua. Foi bem claro? Sim, senhor. Bom, caiam fora daqui. Se o Dolce está preocupado, nós também deveríamos estar. Ai... Ei, você tá bem? Tô legal. Acho. Policiais corruptos? Eu não entendo. Você não entende? Sério? Sente. As horas horríveis, o salário de fome... Certo. Mas além disso, quem poderia reclamar? Ali está o nosso carro. Ok. Fica perto do carro. Me dá cobertura. Fica perto do carro. Parceiros, Leo? Nada esperto. Quem é ele? Encontrei ele a caminho do zoológico. Ele queria ver algo em perigo de extinção. Você acredita nessa merda? Eu pedi pra falar com Dawes. E Dawes nos mandou. Na próxima vez que meu telefone tocar, é melhor ser o Dawes. Me dizendo onde e quando vamos ter essa discussão que ele disse que teríamos. Eu não vou com guardas corruptos. Preciso de proteção de verdade. Estou perdendo o jogo. Vamos. Pode deixar isso comigo. Ah, nada disso. Ei, ouvi dizer que você prendeu o Tyson Lashford. Como que rolou entre vocês? Que tipo de pessoa faz isso? Guarde o papo pro Dawes. E Singer, o que manda? Vá contar ao seu chefe que eu tinha tudo de bandeja. E você fodeu tudo. Tem certeza disso? Ou eu posso tirar nesse cara aqui? Porra, Leo! Limite as bandejas! Aqui! Kai, quem são esses caras? Gente, quem sabe que o Leo tá abrindo a porta? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Fica quieto aí! Ei! Como é? Você não vai sair dessa, Leo! Vocês vão falar em cima do seu morte. Ok, é isso aí. O 13 tá respondendo àquilo que estou lá em cima. Cuida mesmo, lembra? Todas as unidades. O 13 está avançando. Meu Deus. Minha. Não tem que ele entrar! Todas as unidades. Subiu no arcavo. A gente vai encher os locais. Eu peguei ele! O que é que faz? A gente fica ao Léo! O maluco da porra! Sim, estamos defendendo ele! Vida com o Léo! Estou aqui para te ajudar! Sim, se libera a missão! Léo, pare de correr, caralho! Léo, pare de correr, caralho! Nick, tem mais deles logo em frente! Polícia, não se mexa! É, estou vendo, parceiro. Só vai na boa, cara! Calma! Olha, nós estávamos correndo, os policiais apareceram! Parado! Estou te prendendo! Tá bom, tá bom! Aí, Léo! Só essa! Léo só quer conversar! Não se mexa! Só estamos dando uma volta, cara! Fica quieto aí! Ei, o que... Fica quieto aí! Só estamos aqui para pegar você! É que não é o que eu vou pegar! Cuidado! Só está tudo bem! Ele está ali. Aqui. Isso não é bom. Polícia. Pega esse cara. Pega esse cara. Não, não. 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 VALORES DIÁRIOS DE VENDAS VALORES DIÁRIOS DE VENDAS VALORES DIÁRIOS DE VENDAS